A Japan House nasceu para se integrar com a cidade. Ela é uma espécie de presente para a cidade, mas que ela quer, acima de tudo, ouvir e receber a demanda que São Paulo tem em relação à cultura japonesa. Por isso que, na realidade, ela é gerida por gestores, curadores e pessoas que pensam a casa, que são do Brasil. A gente está olhando para aquilo que são as possíveis demandas. Ela olha para a cidade inteira, não só para a Avenida Paulista, mas olha para aquilo de programação musical que a gente pode expandir além daqui, aquilo de programação de cinema, aquilo de programação de outras ações que podem acontecer pela cidade. Ou seja, esse olhar de como fomentar um pensamento e um jeito de existir japonês para São Paulo é o que a gente quer fazer. E essa demanda existe de várias formas. Existe dentro da comunidade japonesa e existe dentro da comunidade, em geral, brasileira, que também é um pouco japonesa. E essa demanda vai ser atendida pela Japan House, tanto na complementação da programação de outros espaços, como na própria programação que ela faz aqui dentro. Ou seja, quando acontece um evento na cidade, a Japan House também responde a isso. Ela tem essa capacidade de se articular e de inventar coisas com o conteúdo japonês dentro do contexto brasileiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto